olá charmosos começando mais um blog e hoje o blog é comigo e eu vou falar sobre o que na verdade vou falar um pouquinho sobre essa vida de ator né afinal vocês sabem que é uma das minhas formações é como ator normalmente as pessoas perguntam como é que você quis ser ator enfim é uma história até engraçada porque na verdade eu decidi ser ator aos 12 anos de verdade assim assistindo free willie acredite porque eu pensava assim eu fiquei assistindo filme e falei gente em que outra profissão no mundo eu posso ser tudo inclusive amigo de uma baleia só sendo ator também foi a mesma época que eu comecei a dançar então meio que essa essa vida no palco começou realmente bem cedo eu perdi muita coisa da fase de adolescência de baladas e coisas assim porque eu tava ensaiando né as pessoas tinham viagens e as minhas famílias viajava e eu falava não eu tenho ensaio e ficava na hora e depois eu vim para são paulo no curso técnico na oficina de atores do newton travesso tive professores maravilhosos e então foi uma formação muito bacana e era uma fase olha morava em pensão eu ensaiava o espetáculo de formatura já o jane frank de manhã era convidado de uma turma da bette d'orghan ensaiava de tarde de noite ensaiava o espetáculo açougue hoje como fã ensinato me emociona que eu adorei fazer era caixa de uma balada quinta sexta e sábado e viajava com o espetáculo horas bolas da companhia inclusive falando em companhia eu sou integrante da companhia nós o teatro da nossa animação aqui de são paulo vocês vêm que demora para fazer blog às vezes eu faço vários seguidos porque eu dependo muito dos meus ensaios estava muito uma correria enorme por conta de um edital do sese inclusive a gente estreia essa semana um espetáculo novo chamado sonho de maria luísa mas é para falar um pouquinho dele eu vou chamar alguém para participar comigo aqui desse blog que vocês vão conhecer esse é o rafael ea lá a gente troca de papéis várias vezes porque eu entrei na companhia nós e já fui fazer o papel que ele fazia verdade que alguns meses ensaiando bolacha depois ele saiu no fim da sua função como ator na companhia mais aí é o produtor da companhia e aí eu estou no espetáculo novo sou assistente de produção dele no meu projeto uma vida positiva eu sou produtor e eu sou assistente e no chá do cinco ele é um dos câmeras inclusive a câmera tá paradinha hoje porque ele tá aqui vai ficar do lado é mas é uma vida bem delicada às vezes conta todo mundo lá se divertindo na balada gente está onde trabalhando trabalhando ensaiando viajando acontece muita coisa engraçada nossa muita coisa já não ligava a gente não ligou o alunos a alunos a alunos a alunos da cena pra você ter uma ideia tem um teatro que quer usar o meu disque-mei nossa deu boa se esqueceu na casa dele pegar trem e tudo e eu esqueci na minha casa o disque-mei que tinha que ligar no aparelho de som nossa de lá e eu tive que correr que me louco você vê que é uma vida bem bem corrida é corrida gente eu faço a mesma peça há nove anos e meio é muito tempo fazendo a mesma peça falo que eu já não aguento mais o corpo não é o mesmo de antes tem campalhota tem umas coisas que eu falo gente daqui a pouco já não vai avalar mais nesse novo não no sonho de Maria Luís eu também coloquei uma outra coisa minha que é sapateado por isso inclusive vocês não podem perder a gente no site do SESI lá tem a programação completa a gente tem o Facebook também é ou não é isso que eu falar sério vamos seguir a companhia se é nós da teatro nós com o Fê por favor sigam continuem me seguindo também vou estar sempre divulgando quem quiser me seguir também no Instagram no Facebook Rafa.petri e dizer que assim é uma vida que me agrada muito tem dias que a gente cansa canse muito a gente fala não quero uma vida de escritório mas aí a gente não aguenta né gente é muito tempo dedicado a isso eu não consigo fazer outra coisa da vida confesso teatro eu trabalho com dança também além disso né para mim trabalhar com arte é algo que não não dá para não fazer eu amo o que eu faço não é fácil se você tá aí começando essa carreira não é tão fácil mas olha se ela te dá prazer vale a pena porque eu tô aqui falando ó de todos os perrengues que eu já passei na vida continuo nela ali tô insistindo porque é um prazer enorme trabalhar com o que se ama e olha só a gente vai deixar umas imagens e uns vídeos é do espetáculo novo é boa que ele é um espetáculo não é para teatro ele é um espetáculo para quadras em princípio e tá ficando bem bonitinho a gente tá terminando de acertar as coisas nele mas tá ficando bem bonitinho então espero que você goste e é isso né gente tem que curtir nossos vídeos se você também tiver dúvidas tipo a eu tô querendo pra são paulo tô querendo ir pro rio pra começar uma carreira como é que eu faço pode mandar lá manda lá no e-mail do chá no inbox inbox pra mim sim tem minha página também é isso gente espero que vocês tenham gostado das imagens tá ficando uma graça o espetáculo é só seguir gente ver as cidades sim já já a gente está em são paulo continue acompanhando chá do 5 tanto que essa semana continuação continuação do programa especial ó terminou aqui ó terminou aqui você não pode perder então até quinta-feira até gente valeu